Bom dia, bom dia telespectadores do programa Fala Maranhão Baixada, bom dia Arthur Marquinhos, a Rani, bom dia a todos vocês, olha aí, hoje estou sozinho aqui, a minha amiga Tânia de Lins está dodói, por isso ela não pôde vir no programa, realmente não pode vir doente, né? Exatamente, uma febrezinha de leve, mas Deus vai dar, né? Já a saúde dela para que ela possa estar aqui do meu lado, tá certo? Para a gente apresentar as notícias, né? Todas as notícias aos nossos telespectadores. Então, é comigo hoje, o programa é comigo, viu Antônio Marco? É, Arthur, já de início o galinho já está cantando, a gente fica feliz por isso e Deus nos permita hoje apresentar esse programa a todos nossos telespectadores que já estão sentados no sofá assistindo o programa Fala Maranhão Baixada pela TV Maracu, Canal 11, filiada a Record, né? Nós agradecemos aí o diretor-geral Benito Filho, o diretor-jurito doutor Ezequiel, que já estão também assistindo a gente, é, o programa continua. E hoje nós temos decisão, é, decisão e, e permitir realização de pequenos eventos devido opiniões. É importante a gente discutir esse problema hoje, né? Devido o crescimento da pandemia. Nós temos também, né? Período chuvoso aumenta, transmissão viraz, viu? É isso que está acontecendo, muitos vírus já estão chegando aí com as grandes chuvas, né? Claro, o que que vem? É, os vírus, tá entendendo? É, risco de acidentes no trânsito aumenta em dias chuvosos. Penalva, olha aí, ó, policiais, policiais militares apreendem menor com entorpecentes. Essas e outras notícias nós vamos já levar a todos vocês. Deus vai nos permitir, nos dar muito conhecimento, sabedoria, para que a gente possa, né, conduzir, é, o grande programa Fala Maranhão Baixada, e exatamente, e já de prima, né? Nós vamos mandar logo um abraço a todos que já estão sentados lá no sofá, assistindo o programa Fala Maranhão Baixada, né? Nós vamos mandar um abraço a Nelly Van, lá nos Careca, ao Roberto Gomes, em São Luís do Maranhão, né? A Maliane, lá no Bacurizeiro, Boneco, né? Exatamente, que estão assistindo a gente, a Sara, a Selma, o João, é, mandar um abraço a Domingas, a Renata, lá na Alemanha, a Mica, a Jace, é, a Laura, na Vila Zizir, é, mandar um abraço também a Maria Francisca, na Matriz, seu Valdeci, o Frank, o abraço Frank, o Nando, na colhereira, o meu amigo Joca, que já está aí, né, e passar uns dias aqui em Viana, Joca, que mora lá em Brasília, a professora Denise, a professora Eliane, a Rosário, muito obrigado aí, mandar um abraço também a Calu, que está assistindo a gente, a Maria Antônia, o Bacaba, é, o pessoal aí que já estão sintonizados aí, né? Mandar um abraço também a Itacirema, a professora Itacirema, a professora do Cirema, também assistindo a gente, o Bombeiro, né, Bombeiro? A Calu, muito obrigado aí, Tô, é, pessoal aí, Dona Celeste, a Lauridente, a Laura em França, a nossa vereadora, a Lauriene, o Aristóteles Costa, um abraço aí, meu amigo, fique sentado aí, assistindo o programa que vamos, já, né, mostrar para vocês, e de prima, de prima logo, né, hoje a Tânia que faz, é, o boletim sobre a Covid-19, a gente está vendo aí, realmente, a situação do crescimento da pandemia, é, em todo o mundo, olha, no mundo, no mundo todo, já morreram 100 milhões, em todo o mundo, né, 100 milhões, no Brasil, já passou de 220 mortes, 220 mil mortes no Brasil, já passou, então, gente, nós temos que realmente respeitar essa pandemia, porque esse surto que vem agora, é, a partir de fevereiro, né, não é a gente que está, é, fazendo a previsão, são os grandes infectologistas, né, que estudam realmente, e passam para a gente, os cientistas que passam as notícias, e a gente está vendo aí, por isso a gente pede, né, que evite aglomeração, distanciamento, né, use a máscara ainda, isso é muito importante para evitar o contágio do Covid-19, a gente sabe da, da, da importância que nós devemos nos cuidar, mas muitos aí não estão, é, realmente respeitando, né, a situação, ó, você viu a primeira, a primeira decisão permite, né, realização de, de pequenos eventos, divide opiniões. Roda aí, Antônio Marcos. O difícil de que festas de pequeno porte, como casamentos e aniversários, seriam canceladas a partir do dia 26 de janeiro, pegou muita gente de surpresa. A Laís é maquiadora e tinha 20 clientes agendados para os próximos dias. Todos iriam se preparar para festas. Porque sem os eventos, a gente não faz o cabelo, não faz a maquiagem. Ninguém faz maquiagem para ir ao shopping, para ir a um barzinho, para ir a um evento simples. São sempre datas importantes, né, é sempre um aniversário especial, um casamento. Então, assim, se não tiver esses eventos, pelo menos de 150 pessoas, a gente não consegue trabalhar. Não tem agendamento, não tem mesmo. Não tem, não tem. E sem agendamento, ó, como a pandemia já me afetou e como vai me afetar? Eu já tive que vir morar na casa da minha sogra, por conta da pandemia, né? Não consegui pagar meu aluguel com auxílio emergencial, era só para despesas básicas. E agora, eu não sei nem te explicar, vai me afetar de todas as formas, porque vai ser reduzido a nada. Não vai ter evento, eu não vou fazer um trabalho, não vou fazer um cabelo, não vou fazer uma maquiagem. E assim como eu, né, as pessoas que trabalham na mesma área que eu, elas estão na mesma situação. Mas a decisão não durou nem 24 horas e foi suspensa. Ainda na noite de segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, anunciou em suas redes sociais que suspendeu a medida após manifestação dos segmentos de eventos. A atitude dividiu opiniões pelas ruas. Não, eu discordo, porque quando teve a época de eleição, não pensaram no distanciamento, nem nada, porque para político não existe esse negócio de coronavírus em época de eleição. Agora que o povo começou a trabalhar, voltando, agora tem que limitar a quantidade de pessoas, entendeu? Impedindo, senão as pessoas ganharem dinheiro, entendeu? Quando é eles, eles querem. Quando é o povo, não pode, entendeu? A Laís ainda conta que a impossibilidade de trabalhar prejudicaria não só ela, mas vários outros profissionais que trabalham no setor. Essa decisão, ela sempre foi imposta desde o início, a categoria, não só a nossa, mas como várias, mas nunca teve um diálogo com a gente para achar uma solução para ambos os lados. Enquanto isso, foi remarcada a volta das aulas presenciais, a gente sabe que muitos outros eventos estão acontecendo, onde tem aglomeração, mas apenas o ramo do entretenimento, ele está sendo prejudicado, como ele já foi muito prejudicado. E nós fomos os primeiros a parar e fomos os últimos a voltar. E agora iríamos ter que parar novamente. E assim, eu queria pedir que o senhor secretário, ele olhasse um pouquinho para a gente, porque assim, isso é muito preocupante, porque coloca em jogo muitas famílias. Não é só a maquiagem, não é só o penteado. Muitas famílias, elas dependem da realização desses eventos. Vamos pensar aqui, vamos desde o início. Desde a compra de um ingresso e desde a entrega de um convite, está envolvido o motorista do aplicativo que leva a pessoa para o evento, está envolvido, ela vai comprar uma roupa para ir para esse evento, ela vai marcar cabelo com a gente, vai marcar maquiagem com a gente, tem a decoração, tem o buffet, então tem o cantor. Se eu for discorrer aqui sobre a quantidade de segmentos que vão ser afetados, que envolvem a gente, a gente ia ter uma conversa bem longa. Mas assim, vamos transformar esses segmentos em pessoas, em números de famílias que vão ficar sem emprego, sem trabalho. A decisão que suspendia eventos iria valer por 14 dias. Ela foi tomada após crescimento no número de novos casos da Covid-19 no Maranhão e, por consequência, o aumento na ocupação de leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença. Dados do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que São Luís possui mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Já em Imperatriz, esse índice passa dos 90%. Na coletiva que aconteceu na segunda-feira, o secretário Carlos Lula demonstrou preocupação com o crescimento de casos da doença. Nas últimas semanas, a gente teve uma aceleração muito grande do número de internações, muito grande mesmo, considerável. Então, as cidades de São Luís, Santo Inês, Pinheiro, Balsas e Imperatriz atingiram taxas críticas de ocupação de seus leitos, o que a gente não via há muito tempo. Os dados da regulação apontam que o número de leitos solicitados, seja de enfermaria, seja de UTI, remete a dados que tínhamos no mês de junho do ano passado. Se você estiver com problema no seu carro, não esquente a cabeça, passe lá na J-Renaldo Car Service. Lá você vai encontrar todos os serviços de mecânica, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, programação de chave, reboque 24 horas. A J-Renaldo Car Service está localizada ali na Avenida Valver do Aelib. É bem, não para de melhor servir. E o melhor dos atendimentos, nós temos a Cris, o J-Renaldo, o John Rosés, manda um abraço aí ao Diogo, o Fabinho, o Rafael, tá ligado? E Antônio Mecânico, lá na J-Renaldo Car Service. Continua ainda a grande promoção, roda o VT aí, Antônio Marco. Seu carro ameaça não ligar, o farol oscila e tem um aviso no painel. Ele não era assim antes. E é a bateria. Nas oficinas Bosch Car Service, você repõe as energias com uma linha completa de baterias Bosch e um sistema de troca rápido, eficiente e com garantia de até 18 meses. Estamos sempre perto para que você vá longe. Bosch Car Service. Fazemos tudo para seu carro. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, olha, muito tranquilidade, passe primeiro na TN Vidros e Granitos. A TN Vidros e Granitos está localizado na Avenida Luiz de Almeida Couto e também na Valber do Oribe. Está lhe aguardando para fazer o orçamento e você vai ter os melhores acessórios como vidros, granitos, gesso, tudo mais para a sua casa. Passe e comprove que a estou anunciando. ATN Vidros e Granitos. Você vai ligar no telefone 87379426. ATN Vidros e Granitos. A mais nova loja da cidade de Viana. Nós vamos aqui rapidinho ao break e voltamos daqui a pouco, como diz a minha amiga Tânia Diniz, depois, depois dos comerciais. É queima de estoque que você quer. Então não perca tempo, corra para lojas nordestina e aproveite a promoção liquida total. De quinze a trinta de janeiro, você compra tudo em até oito vezes, sem nada de juros e começa a pagar lá pra março. Você pode ainda parcelar no cartão de crédito em até dez vezes, sem nada de juros. E não para por aí. Com a promoção liquida total, você compra produtos de mostruário com até quarenta por cento de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Tem produtos de mostruário com até quarenta por cento de desconto e você pode ainda parcelar em até oito vezes e só começar a pagar com sessenta dias. Estamos aguardando por você. De quinze a trinta de janeiro, com uma festa de preços, prazos e descontos que você só encontra na lojas nordestina. Lojas nordestina, onde o importante é você. O que você espera de uma pessoa com trinta e um anos? O Centsep Maranhão completa trinta e um anos de existência e espera cada vez mais corresponder aos anseios dos servidores públicos do nosso estado. O aniversário é nosso, mas só faz sentido se a luta for ao seu lado. Cintsep Maranhão. Construindo o futuro. Minha gente de Viana, de toda a Baixada Maranhense, olha eu aqui pra trazer sempre boas notícias pra você que é um homem trabalhador, que é uma mulher que gosta de honrar os seus compromissos, mas pra isso precisa de dinheiro. Então, tenho duas boas notícias. Você fez um empréstimo recentemente? Tentou renegociar, não conseguiu? Só tem sete, até doze parcelas pagas e ninguém libera nenhum dinheiro pra você, pois traga essa sua dívida pra Ubla, que a Ubla consegue reduzir os juros e ainda liberar um empréstimo desse, desse empréstimo que você fez recentemente. Só na Ubla tem essa vantagem. Além disso, atenção, atenção, viu? Aposentados e pensionistas do INSS, a Ubla tá liberando mais de dois mil reais pra todos que não tinham margem pra fazer um novo empréstimo. Então, agora é assim, quem não podia fazer empréstimo? Na Ubla agora pode. E a Ubla consegue pagar o empréstimo bem rápido, porque nós temos a venda digital. Você pode falar conosco nos telefones que aparecem aqui no vídeo. Nós vamos liberar o dinheiro que você precisa, sem você precisar sair de casa. É uma maravilha, não é verdade? Além de tudo isso, da segurança, que é o mais importante, que é fazer um empréstimo na Ubla, você concorre todo mês a um salário mínimo, um mil e quarenta e cinco reais na sua mão, no seu bolso. Mas essas vantagens é só pra quem faz empréstimo na Ubla. Quer nos visitar? É só passar na Barra do Sol em frente à farmácia PagMenos. Em 27 cidades do Maranhão e do Piauí, quem não faz empréstimo na Ubla perde dinheiro. A top, top material de construção continua sendo em Viana e em toda a região, a grande referência em atendimento. Imbatível nos preços e na qualidade dos seus produtos. Virou mania. Todos os dias, ofertas incríveis e imperdíveis pra você. Pisos especiais, porcelanato antimanchas, portas lisas e trabalhadas. E em todos os tamanhos, janelas de vidro, aluguel de andames e escoras metálicas para lajes. E pra sua casa ficar ainda mais top das tops. Tome e promoção. Massa corrida, tintas acrílicas e semibrilho. Esmaltes sintéticos das melhores marcas. E ainda contamos com uma linha completa de tintas automotivas 100% originais. Venha conferir o que estamos anunciando. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra sem juros. Top, top material de construção. Rua Doutor Messias Costa, no bairro de Fátima, número 1109, Viana Maranhão. Voltamos com o programa Fala Maranhão. Baixada aqui pela TV Maracu, canal 11, afiliada a RECOR. Olha, nós temos essa notícia aqui importante, tá? A gente, às vezes, fica assim, analisando, né? Hoje, como está o mundo, né? O mundo todo, nós estamos vivendo, né? Diferenciado. Uma diferença. A gente tem que observar o comportamento de cada um de nós. O comportamento, as nossas atitudes, né? A respeito dessa situação da pandemia, né? Ela veio mudar a situação, a vida de todos nós. E nós temos que saber conduzir, né? Para que a gente possa evitar essa pandemia. E nós vamos mostrar essa notícia aqui, essa matéria a vocês, sobre o período chuvoso que aumenta a transmissão de vírus. Muitos vírus, né? A gente observa que tem o HN1, o HN1, né? O Chico Gunha, isso aí é perigoso, essa é perigosa, né? A dengue, e tem mais aí a Covid, né? E são várias. São várias que, se eu for falar aqui, são Ns, né? Os vírus que estão chegando agora, né? Para nos destruir. Essa é a palavra correta, para nos destruir. E nós, nós temos que saber nos defender, né? Nos evitar dessa situação. Confira na tela aí, né? Sobre os riscos dos vírus com as grandes chuvas, principalmente na Baixada Maranhense. Os primeiros meses do ano são marcados pelo início do período chuvoso no Maranhão, o que faz acender o sinal de alerta para o aumento das doenças virais. Em tempos de pandemia, os cuidados precisam ser redobrados, pois alguns sintomas se assemelham com os da Covid-19, como explica o epidemiologista. A Covid-19 tem alguns sintomas semelhantes à gripe, mas em outros casos, exatamente aqueles que vão precisar de hospitalização, tem os sintomas um pouco diferentes, né? Então, a gente tem na Covid-19, normalmente, febre, tosse e falta de ar, né? São os três sintomas mais clássicos da Covid-19, né? Especialmente dos casos que vão precisar de atenção hospitalar e de internação. Obviamente, temos também casos que parecem uma gripe comum, né? E alguns casos, assim, que tornam a Covid-19 bem mais frequente é quando a pessoa perde o olfato e o paladar. Então, na presença, né, desses sintomas, o ideal é que a pessoa redobre os cuidados, né? Se possível, fique em casa até esses sintomas passarem, né? E, se necessário, se tiver aqueles sinais, tipo falta de ar, né? Procure o serviço de saúde, porque o atendimento precoce é fundamental nos casos mais graves. E quando está chovendo, nas ruas aumentam as aglomerações. Em lojas, paradas de ônibus, nos próprios coletivos, um perigo maior. A gente tem aí o que a gente chama de sazonalidade das epidemias de gripe, né? Então, normalmente, a gripe, aqui entre nós, ela predomina nesse período das chuvas. Isso aí tem a ver com vários fatores, dentre os quais, quando chove, as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, né? Ou se aglomeram forçadamente. Então, imagina-se numa parada de ônibus, né? Quando você não está no período chuvoso, as pessoas se espalham, né? Quando está chovendo, então, todo mundo procura se abrigar e aí acaba ficando todo mundo aglomerado em contato uns com os outros. Esse é um dos exemplos, né? Pelos quais a chuva promove essa chamada aglomeração. Então, a influência, a gente já sabe, que aumenta nesse período. E agora nós temos aí um outro vírus respiratório, que é o coronavírus, que está predominando nesse período. No ano passado, a gente teve o pico da epidemia meses de abril e maio, quer dizer, exatamente o período chuvoso. E esse ano agora tudo indica que a gente vai ter um novo pico, infelizmente, né? A chamada segunda onda agora, provavelmente mês de fevereiro, talvez chegue até março, né? E é muito importante nesse momento que a gente, como eu falei, né? A gente use as medidas de proteção individuais. Mesmo que a chuva nos obrigue a ficar mais em ambiente fechado, é fundamental a gente fazer uso de máscara, né? E numa tentativa de retardar a disseminação do vírus. Em dezembro do ano passado, a Coordenação Estadual de Prevenção e Controle das Arboviroses apresentou um histórico de quatro anos sem alta incidência para os casos de dengue, zika e chikungunya. Ainda segundo o especialista, agora as ações devem ser mais atuantes, aliadas à conscientização de cada um. É, e o período de chuva também nos traz, né? O aumento da circulação dos mosquitos, né? E dentre os mosquitos temos o Aedes, né? Que é capaz de transmitir tanto a dengue, quanto a zika e quanto a chikungunya, né? Então também é preciso estar atento, né? E aí é tomar os cuidados aí para reduzir também a proliferação de mosquitos. Chegou na cidade de Viana a mais nova loja, a caçulinha da cidade de Viana, a Paraíso Modas. Está localizado ali na Rota em Serafim, ao lado da Igreja da Barreirinha. A Paraíso Modas você vai encontrar tudo em calçado, adulto, masculino, feminino, material esportivo, chuteira, bola, camisas, net, tênis, tudo e mais. E melhor ainda, se você comprar à vista, você tem 20% de desconto na hora. Eu falei 20% de desconto na hora, só na Paraíso Modas. E melhor ainda, você pode parcelar em seis vezes no cartão de crédito. Eu falei seis vezes no cartão de crédito. Melhores atendimentos, daí o Dália, a Sandra e o grande empresário Cláudio. Nosso amigo Cláudio, você vai ligar no telefone 9992-1359 e diga, quero comprar tudo em calçado, adulto, masculino e feminino. Um abraço ao meu grande amigo Cláudio, lá da Paraíso Modas. Vamos falar também de ração, né? Ração. Você que já preparou o seu açude aí, já pode procurar a casa da ração e comprar a ração para engorda. Exatamente. E também ração como milho quebrado, cuir e também ração em geral para os seus animais. Você que está criando aí o seu cachorrinho, passe lá na casa da ração, compre a ração e leve para os seus animais. Só a casa da ração tem o menor preço da cidade da Baixada Maranhense. Ligue no telefone 8607-2774. Eu falei, casa da ração. Olha, a gente está observando aí a vacina em todo o Brasil. Vamos se reportar do Brasil, do Maranhão e vamos se reportar da nossa cidade de Viana. Viana, nós não sabemos, nós não sabemos, não está sendo divulgado, está certo? A quantidade de vacinas que está sendo aplicada nas pessoas. A prioridade, nós não sabemos. Mas, olha, o prefeito de Manaus, está certo? Ele está sendo aí investigado e já pediram a prisão dele por estar furando fila. Eu tenho certeza que em Viana não é diferente, que em Viana não é diferente. Vamos observar isso, as prioridades dessa vacina. Quantas doses já chegaram? Quem foi que recebeu a vacina? As prioridades são para idosos, indígenas, não é isso? É, cadeirantes, profissionais da saúde, profissionais da saúde. Esses merecem ser vacinados. Mas, a gente tem que saber dessa situação. Ninguém é informado, ninguém está sendo informado. Falei ontem aqui no programa a respeito da iluminação pública. Todas as lâmpadas, todas as lâmpadas de Viana, praças, ruas, são de LED. Já observei aí alguma escuridão, alguma escuridão, está certo? Aqui na cidade de Viana. É, ontem, estiveram na minha casa, dizendo, olha, parceira, é a minha rua, já está faltando lâmpada. Não tem quem fiscalize aqui, porque nesse governo, veja bem, nesse governo, tem muitos chefes. É, mas também, nós somos descendentes de índio, Viana era uma aldeia, temos que ter chefes ainda, continua, né, prevalecendo chefes. Chefe, é, eu sou chefe, e tu, eu sou chefe, e tu, eu sou, rapaz, é tanto chefe. E ninguém decide nada, ninguém resolve nada. Outra situação importante, que é sobre a volta às aulas, a volta às aulas. Nós não sabemos, né, os pais de alunos, os pais de alunos não sabem como procedem as matrículas, as matrículas, é, para o ensino fundamental, fundamental menor. Ninguém informa, ninguém sabe, é, é só procurando. Passa lá, tu não me informa sobre as matrículas do ensino fundamental? Não, não, nós não temos, é, porque a nova administração não disse que é rancorosa, vingativa, está certo? Ela não quer que a gente divulgue, está certo? Não, agora vem tamanha ignorância, é, do gestor público, é, nós sabemos que ele é vingativo, e ele está se vingando da rádio e da TV, por não passar as notícias, para que a gente possa levar até os nossos telespectadores. Mas é assim mesmo, é assim mesmo, vocês estão vendo como é que é, aprenderam. Olha, por isso que eu digo o seguinte, eu disse, eu digo o seguinte, a pandemia está chegando aí, vários vírus já estão chegando, já estão atingindo as pessoas, está certo? E a gente não sabe como está procedendo a Secretaria de Saúde, né, é, como está desenvolvendo, como ela está se defendendo, como ela está preparada para receber esses novos vírus que estão chegando na cidade de Viana. Vou me reportar Viana. Depois nós vamos fazer uma reportagem nesses municípios circunvizinhos, para a gente saber como é que está a situação, né, dos vírus que estão chegando com as grandes chuvas, principalmente na Baixada Maranhense. Tu está entendendo? A educação, eu acabei de tecer um comentário, a educação, os pais não estão sendo informados quando irão iniciar as matrículas. Ah, faz um fraizinho aí, bota aí, todo mundo, olha, nem todo mundo tem acesso à internet. A ignorância é tão grande desse governo que realmente está deixando a desejar. Perseguir, ele persegue. Olha, por exemplo, várias pessoas que trabalhavam ali no CESP, com, dirigindo a ambulância, dirigindo a ambulância, já tinham 25 anos, 35 anos de serviço, ele tirou. Olha como ele é maldoso. Ele é rancorou, ele tirou as pessoas. Aí tem o Serginho, que já trabalha há 25 anos, está, porque está trabalhando no lugar do primo dele, o que é que tem a ver, ele está trabalhando, ele trabalha, ele tem responsabilidade, é um grande profissional. O prefeito mandou chamar e tirou ele. Não, tem que vir, é o... É o cara lá que passou no concurso. Rapaz, a vida não é assim, cara. Eu digo o seguinte, esse sentimento rancoroso de vingança, isso não dá. Ele não soma, ele não sabe somar. Ele não sabe somar. Ele sabe dividir, nesse momento. Ele sabe dividir, está certo? Então, vejamos bem. Ó, tem aí um gari, tem um gari aí chamado Netinho, e ele pegou o Chico Gunha. Ele está com esse vírus aí, o Chico Gunha. Ó, conhece o Chico Gunha? Ele está com esse Chico Gunha aí. Mas está trabalhando, tem que vir trabalhar. Aí o cara disse para mim, Ah, passarela, ele tem que ir no médico, né? Tirar um atestado, tal. Rapaz, então, como ele vai no médico tirar um atestado, se ele é obrigado a ir trabalhar? Veja bem. Ele é obrigado a ir trabalhar. E agora, não é mais livro de ponto. Agora não é mais livro de ponto, tá? É uma folha para cada um. Antônio Mar, chegou 7h15, anota. Aí chegou Arthur, 7h15, anota. Sai 5 horas. 5 horas, tá bom? É a vingança. É a ditadura militar que voltou em Viana. E acabou, começou em 64, acabou em 85, e voltou agora para Viana. Mas vocês queriam, né? Então, segura aí, meu. Segura aí. Tá certo? Segura aí, porque o negócio, o negócio, o negócio vai pegar. Tá certo? Nós vamos ao break comercial e voltamos já, viu, Tânia Diniz? É a queima de estoque que você quer. Então não perca tempo. Corra para lojas nordestina e aproveite a promoção liquida total. De 15 a 30 de janeiro, você compra tudo em até 8 vezes, sem nada de juros, e começa a pagar lá para março. Você pode ainda parcelar no cartão de crédito em até 10 vezes, sem nada de juros. E não para por aí. Com a promoção liquida total, você compra produtos de mostruário com até 40% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Tem produtos de mostruário com até 40% de desconto. E você pode ainda parcelar em até 8 vezes e só começar a pagar com 60 dias. Estamos aguardando por você. De 15 a 30 de janeiro, com uma festa de preços, prazos e descontos que você só encontra na Lojas Nordestina. Lojas Nordestina, onde o importante é você. O que você espera de uma pessoa com 31 anos? O Sintsep Maranhão completa 31 anos de existência e espera cada vez mais corresponder aos anseios dos servidores públicos do nosso estado. O aniversário é nosso, mas só faz sentido se a luta for ao seu lado. Sintsep Maranhão. Construindo o futuro. Minha gente de Viana, de toda a Baixada Maranhense, e olha eu aqui pra trazer sempre boas notícias pra você, que é um homem trabalhador, que é uma mulher que gosta de honrar os seus compromissos, mas pra isso precisa de dinheiro. Então, tenho duas boas notícias. Você fez um empréstimo recentemente, tentou renegociar, não conseguiu, só tem sete até doze parcelas pagas e ninguém libera nenhum dinheiro pra você, pois traga essa sua dívida pra Ubla, que a Ubla consegue reduzir os juros e ainda liberar um empréstimo desse, desse empréstimo que você fez recentemente. Só na Ubla tem essa vantagem. Além disso, atenção, atenção, viu? aposentados e pensionistas do INSS. A Ubla tá liberando mais de dois mil reais pra todos que não tinham margem pra fazer um novo empréstimo. O bom gosto, a modernidade, a qualidade e a excelência em atendimento. Esperam por você na ATN Vidros e Granitos. Sua casa, sua obra e sua reforma merecem produtos ATN Vidros e Granitos. Grande variedade em vidros, mármores e granitos. Além de alumínio em geral, gesso, inox, molduras e acessórios. Na hora do pagamento, você pode dividir em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Se preferir, compre em nosso crediário próprio. ATN Vidros e Granitos. Porque você merece o melhor. Avenida Jorge Abraão do Alibi, Barra do Sol. Viana Maranhão. Odonto Sacamoto, agora é Mediodonto Sacamoto. Onde você encontra tratamentos médicos e odontológicos especializados, mais perto de você. A clínica mudou para oferecer o que há de melhor em saúde, com mais segurança e conforto para você. Cuidando da sua saúde bucal e médica, visite a Mediodonto Sacamoto e conheça os serviços que são oferecidos em nossa clínica, que vão desde tratamentos mais simples aos especializados, como consultas, limpeza, obturações simples a pequenas cirurgias, implantes e muito mais. Fale com nossa atendente e faça seu plano de tratamento no número 9 89 20 07 75 e 3357 12 61. Endereço, Heráclito Sem Números, Centro Matinha Maranhão. Sala, quarto e cozinha, sua casa de cara nova é no Fast Móveis Eletro Mateus. Cozinha de aço, Itatiaia Rose, com balcão, mensais de 99,90. Guarda-roupa, dor e pé, o caribe, oito portas, duas gavetas, com estelho e pés, 59,90 mensais. Cama Unibox, casal, topaz e o pujante, mensais de 119,90. Sofá retrátil, LR, dois lugares, reclinável, 139,90 mensais. Sua casa de cara nova é no Fast Móveis Eletro Mateus. Voltamos a apresentar o programa Fala Maranhão Baixada, é, meu irmão, pela TV Maracu, canal 11, filiada a Record. Muito bem. Nós vamos falar agora o risco de acidentes, isso é normal, e a gente observa a situação, muitos acidentes fatais que acontecem, nas estradas, nas próprias cidades também, nós vamos mostrar, porque com as grandes chuvas, com as grandes chuvas agora, aumentam, né, no trânsito, os acidentes. Roda aí, Antônio Mara. O acidente envolvendo uma moto e um caminhão no quilômetro 9 da BR-135, aparece entre as últimas ocorrências da PRF com registro de morte. Segundo o inspetor, uma colisão traseira foi o que resultou na morte do condutor da motocicleta, um homem de 44 anos, da cidade de Ananás, no Tocantins. Ocorrências com vítimas teriam aumentado nas últimas semanas. Desde dezembro, período de férias, período de viagem, que a quantidade de acidentes aumentou. Já é previsto que no período de férias, no período de viagem, fecha de fim de ano, aumente a quantidade de acidentes, porque aumenta o deslocamento, a quantidade de pessoas dentro dos veículos. Porém, nesse ano, está acontecendo mais acidentes e mais óbitos do que no mesmo período de anos anteriores. isso, às vezes, é um pouco até inexplicável, até porque tem começado a chover agora, no início do ano. Em dezembro, teve muito acidente e não teve muita chuva. Agora, nesse final de semana, também teve acidente com óbito. Nesse começo de semana, na madrugada de domingo para segunda-feira, por volta de 1h50, teve um outro acidente com óbito, que foi aqui, no quilômetro 9 da BR-135, envolvendo uma motocicleta, geralmente tem motocicleta nesses acontecimentos e uma carreta. As circunstâncias, a gente ainda está vendo como é que aconteceu, mas foi uma colisão traseira. O rapaz, o condutor, ele é natural do município, ele é natural do estado do Tocantins e o condutor da carreta, evidentemente, não se feriu. Mas é mais um acidente que se soma a vários outros que aconteceram do final do ano passado para esse ano de 2021. Alerta para a imprudência e, sobretudo, cautela ao dirigir durante o período chuvoso. O condutor pode ainda se deparar com alguns trechos mais críticos, favorecendo situações de acidentes. Geralmente, a imprudência, a imprudência das pessoas que querem viajar em uma velocidade às vezes um pouco mais alta, que fazem outra passagem proibida, dirigem sem atenção. A gente ainda está avaliando a influência da pandemia nas pessoas, porque não é só em rodovias federais, em rodovias estaduais, dentro das cidades, muitas ocorrências estão acontecendo e é um caso a ser avaliado se realmente a pandemia tem a ver com essa quantidade de acidentes ou somente um excesso de imprudência, talvez deficiência na fiscalização, talvez deficiência na infraestrutura. Tudo tem que ser bem trabalhado para saber realmente por que desses acidentes. O Estado hoje tem muitos locais que já foram consertados o asfalto, está chovendo pouco, tem uns que estão chovendo muito, mas geralmente onde tem mais pessoas e mais veículos tem mais acidentes. Isso é uma regra não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Então, São Luís, Imperatriz, Açai Lândias, Bacabal, dentre outras, tem mais ocorrência de acidentes nessas localidades. Já fez sua mercearia ainda não? Para o final de semana? Passe lá no São Colombo Bom Preço Vianense. O São Colombo Bom Preço Vianense é o maior da região e tem os melhores produtos de melhor qualidade. Está localizado na Avenida Valber do Alib, ao lado da Drogaria Ares. Lá você vai encontrar a Amora do Amor, o Moranguim do Amor, a Uva do Amor, a Melancia do Amor, tudo do Amor. Só no São Colombo Bom Preço Vianense, porque esse sim tem os melhores produtos de melhor qualidade e preços bem barato. São Colombo Bom Preço Vianense, ali na Avenida Valber do Alib, você vai comprar tudo mais barato. Leva R$ 100 e você traz mais de cinco sacolas cheinhas de produtos bem naturais. Melhores atendimentos, o nosso grande empresário Adelto, a nossa empresária Alcilene, o Dudu, o Nando, a Negra, a Cleide, o Jefferson, o Ezequiel, a Adriana, Domestino e o amigo Clésio, todos lá no Bom Preço Vianense. Um abraço, um bom trabalho a todos vocês e o melhor atendimento está lá no Bom Preço Vianense. Vamos falar também de moda. Vamos falar de moda. A DM Style está localizada ali em frente ao restaurante popular. Lá você vai encontrar tudo em moda masculina e infantil e melhor ainda, grandes acessórios como carteiras de couro para você colocar seu dinheirinho no bolso, seus documentos, carteira de couro legítimo, bermudas, shorts, shorts moletões, tudo mais, calças, diz uma infinidade de produtos para você se vestir melhor. Só na DM Style. É, meu amigo, você vai ligar no telefone 92-08-18-79. Alô, aí tem calça bacana, diz tem sim senhor. Ah, e todos os acessórios. Só na DM Style. Modas está localizada em frente ao restaurante popular. Também nós temos a Construpeças. Construpeças está localizada na Avenida Valver do Alib. exatamente lá você vai encontrar material elétrico, hidráulico, piso, revestimento, porro, em PVC, vasos, peças para motos, bicicletas e mecânico e também borracharia. Só na Construpeças do nosso grande amigo empresário, Marcelo Abreu e a Emanuele, a professora Emanuele, lá na Construpeças. Também nós temos hoje a Supermóveis. A Supermóveis está localizada ali na Avenida Valver do Alib. A loja que mais facilita para você. Você compra agora no mês de janeiro e fevereiro e começa a pagar só em março porque a Supermóveis tem os melhores preços, as melhores, as melhores mercadorias como eletro, eletrodomésticos, tudo mais para o seu lar. Passe e comprove que eu estou anunciando. Agradeço a empresária Mauritânia e a nossa grande amiga Letícia lá na Supermóveis, a melhor loja da cidade de Viana. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Wellington, doutor Wellington Pereira Trindade, o João, seu filho João, está assistindo a gente todos os dias, né? O Carioca, rapaz, Carioca lá da Barreirinha, você está com problema com ar-condicionado, fala com Carioca, viu? O Zé Meleiro, a Lude, o Neto, mandar um abraço também ao nosso amigo Beroco, Beroco, né? O Valtinho e o Curica lá no Real Variedades, estão lá também assistindo a gente todos os dias, né? Passarela, tomando um alô para a gente, né? E Carioca, está tudo bacana agora, olha, estão reclamando das galerias, das galerias lá da Citel, todas as chuvas, as grandes chuvas que estão acontecendo e as ruas estão ficando alagadas, as ruas estão ficando alagadas, vejamos bem, a gente está só pedindo que tome providências, né? Cadê o coordenador, o secretário de infraestrutura para quando estiver chovendo na Citel, ele dá uma volta lá, porque antigamente tinha uma pessoa que fazia os vídeos dessas galerias que estavam entupidas e que realmente prejudica os moradores lá do bairro da Citel. Então, eu estou pedindo porque ontem me procuraram para ser ela, as galerias ainda não mexeram nas galerias, é de grande importância porque as grandes chuvas já estão caindo, então vai prejudicar os moradores da Citel. Alô, secretário aí de infraestrutura, dá uma voltinha lá, está certo? É, no bairro da Citel, pessoal, estou reclamando. Exatamente. Bora cuidar do povo, né? Mudança, transformação, não estou vendo nada de transformação e nada de mudança, até no momento, tá bom? Nós vamos, nós vamos agora chamar, né? Essa matéria importante, turma, olha, a matéria importante aconteceu, é? 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 Certo. Vamos chamar ela aí? É, aconteceu lá em Penalvo, né? Olha aí, aconteceu lá em Penalvo, os policiais, os policiais militares aprenderam o menor com o entorpecente, eu estou pensando que era droga, é a mesma coisa? Ah, então está bom. Então está bom, entorpecente aí, ó, e isso não é diferente em Viana, tá? E isso não é diferente em Viana, chamado de, de aviãozinho, né? Aqui, é chamar avião, avião é aquele que vai lá levar as drogas, o entorpecente, como chamam também, para os consumidores, e eles aproveitam as crianças, claro, porque ninguém vai perceber, mas isso aí todo mundo já sabe, meu amigo, todo mundo já sabe dessa situação, né? Olha aí, e a polícia aprendeu, é assim que tem que agir, né? Cada qual no seu lugar. Polícia tem que estar dando segurança à sociedade, né? Exatamente. Então está aí, a gente parabeniza a ação da polícia militar, nesse contexto aí, da apreensão dos entorpecentes com menores, e isso acontece em Viana também, eles aproveitam, chamado de aviãozinho, aviãozinho, que leva o entorpecente até os consumidores, né? E isso acontece muito em Viana. Vamos saber, como vamos, realmente, a polícia tem que estar de olho, né? A polícia tem que estar de olho nessa situação, tá bom? E a produção já está me chamando ali, a produção já está me chamando que já está encerrando o programa, eu queria ir mais, porque quando eu estou aqui com a Tânia Diniz, nós vamos até mais tarde, né? E, exatamente, a minha amiga Tânia Diniz, que está repousando, se recuperando, problema, né? Na garganta, com uma febrezinha de leve, isso aí é os vírus que estão chegando aí, tá bom? E nós já vamos embora? Olha, agradecemos aqui a produção, o Marquinho, o Arthur, a Rani, o diretor Benito Filho, o doutor Ezequiel, no jurídico, e agradecemos também a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui apresentando o programa Fala Maranhão Baixada pela TV Maracu, o canal 11, afiliada a Record. Até amanhã, se Deus quiser, fique com Deus, porque Ele está com a gente. Amanhã nós estaremos aqui, levando as notícias para vocês. Um beijo! Sim. Valeu, 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 O que é isso?